Música O Brasil é o país com a maior biodiversidade de plantas do mundo. São quase 47 mil espécies descritas e catalogadas. Para conseguir dar conta desse levantamento gigantesco, foram mais de sete anos de trabalho. Um esforço que reuniu mais de 700 botânicos do Brasil e de outros 14 países. 43% das espécies são endêmicas, ou seja, só existem no nosso território. Essas informações fazem parte do projeto Flora do Brasil 2020, nosso tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rafaela Forza. Ela que é coordenadora dos projetos Reflora e Flora do Brasil 2020. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Fátima. É um prazer estar aqui. Na verdade, esse levantamento é dinâmico, ele não para por aqui, não é definitivo. É um processo em curso, né? É, é um processo em curso. A gente tem alguns anos, símbolos para entrega de metas. Então, chama 2020, já chamou 2010 e agora chama 2020. Então, em 2010, isso faz parte dos acordos internacionais da Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil é signatário, que nasce lá na Eco 92, lá na Rio 92, as pessoas mais antigas vão lembrar, né? Então, quando os países começam a se mobilizar e falar em biodiversidade, valorar biodiversidade, e aí as nações começam a assumir compromissos para serem atingidos. E dentro da Convenção da Diversidade Biológica, a gente tem umas metas por década. Então, lá em 2010, a gente tinha como meta entregar a lista de espécies, uma lista acessível para todo mundo. E agora, em 2020, a gente tem a meta de entregar uma flora mais completa, mais além do que foi a lista em 2010. Então, isso é um processo que a gente vem construindo na última década, com a participação de vários botânicos, e não vai acabar em 2020 também. Então, é bom ter essa noção, né? A gente vai entregar uma meta em 2020 e vai continuar catalogando essa biodiversidade. Até porque, num país mega diverso como o Brasil, né? A gente ainda... Dá falta muito, né? A gente ainda tem muito serviço pela frente. Então, 2020 é só uma... Um ponto, né? Um ponto para entregar um produto como nação. Então, existe um acordo entre nações, que cada país tem que catalogar a sua flora e ampliar o conhecimento das suas plantas. Então, a gente está fazendo, está nesse processo. Mas, em 2021, provavelmente a gente vai continuar fazendo isso também, para que a flora seja constantemente atualizada, né? 2020 é simbólico também porque a flora brasileira entra na lista mundial, né? Entra, na verdade, num levantamento mundial, né? O projeto chama World Flora Online, ou Flora do Mundo, né? Então, as nações estão se organizando e a gente tem várias coordenações. O Brasil faz parte dessa organização do projeto Flora do Mundo. O Jardim Botânico tem membros de um comitê gestor da Flora do Mundo. E aí, a ideia é, por isso que a gente trabalha em três línguas, a flora está sendo feita em três línguas, porque a gente quer e vai conseguir se integrar à Flora do Mundo em 2020. Então, para o mundo, como todas as nações, terem um produto em 2020. A gente sabe que alguns países menos, outros países mais, mas a gente está trabalhando com essa expectativa. E esse grande banco de dados, na verdade, pode ser acessado por qualquer pessoa? Ele está com fotos em alta resolução, né? É, Fátima, assim, o nosso objetivo sempre foi criar um sistema gratuito, de livre acesso. Ele tem, sim, várias informações técnicas e científicas, talvez um pouco difícil de compreensão para o grande público, mas ele também tem uma linguagem mais acessível. Então, as imagens para você reconhecer as plantas, umas chaves de identificação para você conseguir identificar as plantas da sua região. Então, é dar acesso ao conhecimento das plantas, assim, de forma rápida, livre, gratuita, para quem quiser usar, na verdade. E informação de qualidade, porque a partir do momento que você tem cientistas fazendo isso, cientista atestando aquele nome daquela planta, falando que aquela planta ocorre em uma dada região, em um dado bioma, em um dado estado, aquilo tem um valor científico, tem um peso e uma credibilidade maior. Então, é isso que a gente tenta dar também para as pessoas. A gente sempre soube que o Brasil é um país mega diverso, mas ter essa informação precisa, catalogada, georreferenciada das espécies, é muito importante. É muito importante. Assim, sempre, por estimativa, antes da gente começar esse trabalho de contagem, a gente tinha a Flora Brasilienses, que é uma obra monumental, financiada pelo Império Brasileiro, pelo Império Austrúngulo, com o nosso glorioso Márcios como coordenador. Então, o Brasil, historicamente, ele já começou lá no século XIX a produzir a sua flora, a querer catalogar a sua flora. E a gente continuou fazendo isso e, tradicionalmente, a gente é bom fazendo nisso, porque a gente já fez isso antes. Tem uma inversão na Flora Brasilienses. Não existia um brasileiro monografando as plantas. E agora, ao contrário, a grande maioria dos cientistas que estão catalogando são brasileiros com colaboração de botânicos internacionais. Então, isso é uma mudança de um século e meio na nossa história. E a gente tinha a catalogação, tinha vários trabalhos. Os botânicos sempre publicaram seus trabalhos, tinha várias listas de espécies por estado, mas isso era tudo descentralizado. Então, você tinha que procurar em várias obras, passar dias na biblioteca. Eu brinco com os meus alunos que eles nem sabem o que é fazer botânica antes da existência da flora do Brasil, porque agora eles entram na internet e está lá o nome correto, o nome acessível para todo mundo. E com a foto, com todos os detalhes que eles precisam. E com a distribuição geográfica por estado. Então, mudou muito a forma de fazer a nossa ciência, inclusive, na última década, por causa disso. Então, ter uma base de dados centralizada e acessível, inclusive, para políticas públicas, não só para o grande público, que isso também era um objetivo nosso. Então, que os estados podem saber quantas espécies têm no seu território ou que a gente saiba quantas espécies têm em cada bioma brasileiro. E quais são as áreas estratégicas para a conservação? São perguntas que a gente não conseguia responder uma década atrás. Ah, quantas espécies têm no Cerrado? Quantas espécies têm na Floresta Atlântica? A gente estimava, mas a gente tinha menos certeza do que a gente tem hoje. Então, isso foi um ganho muito grande. E a gente começou a responder perguntas. Principalmente, os jornalistas sempre faziam essas perguntas para a gente. Ah, mas quantas plantas tem no Brasil? Aí a gente respondia, mas com uma certa insegurança, uma estimativa. Então, agora a gente responde com mais convicção, consegue dar essa resposta para a sociedade com conhecimento mais centralizado. Isso é muito legal. Quase 47 mil espécies. Qual o tamanho dessa responsabilidade, a importância disso para a sociedade brasileira e para o mundo? A gente tem quase 47 mil espécies de plantas, algas e fungos. A gente trata isso como três grandes grupos dentro da botânica. As plantas com flores são 33 mil, as samambaias por volta de 1.300. As briófitas, que são os musgos, que as pessoas, quando você desliza, não pede assim, as briófitinhas, são quase 1.600. E aí a gente tem algas com 1.500 espécies e fungos com cerca de 6 mil. Então, isso significa, esse total significa por volta de 10% do que é conhecido para o planeta. Então, dentro do território brasileiro, a gente tem 10% do que o planeta abriga de biodiversidade de plantas, algas e fungos. Sendo que 43% só aqui no Brasil aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? É, porque as legislações de conservação, elas são feitas por nações, né? Então, mesmo que as plantas e os animais não saibam onde é a fronteira dos países, as nossas legislações são independentes umas das outras. Então, assim, plantas que extrapolam a fronteira brasileira podem estar sobre outros tipos de legislação nos nossos vizinhos. Mas, de fato, as plantas que só ocorrem no território brasileiro, elas vão ser protegidas ou perdidas sob a nossa responsabilidade. Então, nesse grupo, a gente não compartilha a responsabilidade com nenhuma outra nação. A responsabilidade é nossa de tomar alguma atitude para não perder essas plantas, né? E se perder aqui, perdeu para o mundo, né? Se perder aqui, perdeu para o mundo. Isso é o que significa endêmicos quando a gente fala assim, ah, metade da diversidade da Mata Atlântica só ocorre na Mata Atlântica. Significa que se essas espécies sumirem da Mata Atlântica, elas estão sumindo para sempre do planeta. E eu acho uma coisa importante da gente pensar é que as pessoas acham que extinção é uma coisa muito distante, assim, né? Não. Extinção, ela está ocorrendo para plantas, para animais, para seres vivos desse planeta todo dia pela perda constante de hábitat. Então, assim, ah, um ser está sendo extinto. Qual o peso disso na vida das pessoas, né? Parece que não tem muita importância, mas a gente tem direito de extinguir seres vivos? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre, assim. As pessoas me perguntam e eu me pergunto, assim, como seres pensantes do planeta, a gente não deveria estar zelando por esses outros seres vivos também? Tem essa questão ética e tem a questão também prática. Tem. A falta que vai fazer esse ser, né? É. Porque, assim, o ecossistema, ele é um conjunto, né? Então, a gente não sabe, de fato, a gente tem pouco conhecimento ainda, né, do efeito de uma extinção de um inseto numa planta, dessa planta num primata. As relações da biodiversidade, elas são bastante complexas, especialmente em países tropicais, né? Então, além da questão ética, que eu me questiono e eu acho que as pessoas devem parar para pensar isso, tem toda a questão de uso, de fato, dessa biodiversidade, prejuízo que a perda dessa biodiversidade pode trazer para a humanidade ou para um país, né? Mas pensando na espécie como humanidade, né? Então, indo além das fronteiras do Brasil, é o que o Brasil perder e a humanidade estar perdendo junto com o Brasil? Isso é bastante sério, né? O que você poderia estar trazendo de benefícios para a espécie humana ou para a perpetuação da espécie no planeta e que a gente não está sabendo cuidar direito? E até para os que só pensam em economia, né, em termos econômicos, né? Porque essa espécie, ela poderia gerar benefícios econômicos, ela poderia ser base para produtos, ela poderia ser base para medicamentos, né? É, então eu acho que a gente está abordando, assim, diferentes aspectos da biodiversidade, para que serve a biodiversidade, né? Ela pode se prestar e gerar lucros para seres humanos. Eu sempre falo para as pessoas assim, você gostaria de viver em um lugar sem árvores? Mesmo que essa árvore não te gere um produto, um medicamento. Eu me sinto melhor quando eu ando em ruas com árvores, né? O ser humano gosta do belo, faz parte da nossa natureza também gostar do que é bonito. Então, quando você vai num parque nacional, que você tem uma cachoeira, você tem uma vegetação nativa, isso tudo faz parte do que nós somos. Bem-estar gera melhoria econômica, né? Então, assim, um povo feliz tem mais benefícios econômicos também. Então, isso está tudo envolvido, né? Economia, o lucro pode não ser tão direto como na produção de um medicamento, mas ele pode ser num povo feliz, com um ambiente saudável, que aprecia a sua biodiversidade. Isso também pode trazer lucro para uma nação. E o equilíbrio dos ecossistemas, desse equilíbrio dinâmico, na verdade, tem a ver com outras questões, como o clima, né? É. E hoje em dia a gente já sabe que isso está tudo interligado, né? O planeta é um ser pulsante, um ser vivo por completo, que nós fazemos parte e nós interferimos nesse planeta. Então, várias pesquisas, os cientistas abordam isso o tempo inteiro, né? A devastação da Amazônia não é um problema só local, né? É um problema que vai gerar falta de chuva no sudeste brasileiro, onde está o maior número de plantações do Brasil, o maior PIB do Brasil. Então, você desmata na Amazônia e quem está plantando no cerrado ou não está percebendo que a chuva que está vindo para esse lugar está vindo de outro bioma, está vindo de outro ecossistema. Então, a gente tem que olhar o planeta como um todo e medir as consequências do que a gente está fazendo com ele, né? Então, e pensar realmente nas perdas econômicas que isso vai causar, né? O pão prejudicial, por falta de água, por falta de chuvas, por falta de um ambiente limpo, de um lugar bonito para você levar os seus filhos para passear, por uma série de caminhos que você pensa, a gente precisa dessa natureza, a gente precisa dessa biodiversidade conservada, né? A biodiversidade brasileira, na verdade, pelos que já fizeram esse cálculo, é superior ao PIB, né? É, a gente tem vários estudos que mostram que se a gente soubesse, se a gente investisse em tecnologia, em aproveitamento da nossa biodiversidade, a gente conseguiria realmente ter um PIB muito superior com a nossa vegetação nativa em pé, né? A floresta em pé, que a gente tanto gosta de falar, assim, ela vale mais em pé do que derrubada. Para o povo brasileiro, para a nação brasileira, se você pensar em indivíduos, a floresta vale mais derrubada. Mas se você pensa como um todo no que somos como nação, com certeza para a nação brasileira ela vale mais em pé. Então, é isso que eu acho que a sociedade tem que começar a entender e pensar sobre isso. Então, quem está ganhando com o desmatamento do Cerrado? Quem está ganhando com a derrubada da Amazônia? É o indivíduo que está lá ganhando mais terra e formando os mais latifúndios no Brasil? Ou é a nação brasileira? São as pessoas que são donas. A biodiversidade, pela Constituição brasileira, ela é um patrimônio de nós todos, né? Então, ela pertence a todo mundo. A partir do momento que você tem poucas pessoas destruindo essa biodiversidade, você está tirando o que pertence... Tanto lucro para poucas pessoas em prejuízo de todos. Exatamente. Exatamente. Então, esse modelo precisa ser revertido. A biodiversidade na nossa Constituição é de todos. Se só tem alguns ganhando com ela, nós temos um problema. Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. E a gente precisa rever como sociedade e se manifestar quando a gente acha que isso não está satisfatório. Inclusive, a argumentação de que precisa de mais áreas para o agronegócio, para a mineração, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Tem muitas áreas já disponíveis aí sem a necessidade de novos desmatamentos, né? Ah, Fátima, é só andar pela Mata Atlântica, né? Quantas áreas que a gente passa de pastagem abandonada. Mas é isso, a pastagem está abandonada. O investimento para colocar a lativa de novo é mais alto. Então, é mais fácil abrir uma nova frente no Cerrado. É mais fácil ir para o arco do desmatamento da Amazônia. do que investir em melhorar a produtividade das pastagens que estão aí. Então, anos, séculos de exploração das pastagens, seja com café, com cana-de-açúcar. O Brasil vive de ciclos, né? Agora é o ciclo da pecuária. Então, mas é sempre predatório, né? É uma história de predação. Então, eu acho que a gente está na hora como sociedade de reverter isso. Eu ainda acredito nisso, que é possível. Então, que a gente saia desse modelo predatório e passe para uma nação que conserva a sua biodiversidade. Que vai atrair turista, que vai fazer produtos naturais, que vai usar desses produtos naturais para ter um PIB melhor. E não um PIB que é a custa da devastação ambiental, entendeu? Tem que ter uma mudança de paradigma. O mundo clama por isso. Até as crianças já clamam por isso, né? Não é possível que nós, que temos o poder de decisão na mão, não vamos fazer alguma coisa assim. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela. youtube.com.br fmpfase. Faça a sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o projeto Flora do Brasil 2020. Em questão, volta em instantes. Até já. O Em questão está de volta falando sobre o projeto Flora do Brasil 2020. Nossa convidada é a pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rafaela Forza, coordenadora do projeto. Rafaela, existem áreas em que vocês coletaram espécies, amostras e essas áreas não existem mais? Ah, sim. Isso é muito frequente na nossa vida. Existem amostras mais antigas, do século XIX, por exemplo. Então, quando você vai lá no herbário do Jardim Botânico, por exemplo, tem um monte de amostra coletada na restinga de Copacabana. Ou, no Jardim Botânico de São Paulo, tem amostras coletadas na Avenida Paulista, no Campo de Congonhas. Quem imaginaria, né? O Campo de Congonhas já foi um campo, realmente, né? Então, com essas amostras históricas, a gente consegue saber o que tinha de plantas, de vegetação nesses lugares. Eu estou falando de um passado um pouco mais distante, né? Mas a nossa realidade hoje é coletar ouvindo motosserra, né? Em vários lugares. Então, especialmente no Cerrado, isso é muito frequente, é muito rápido. Então, várias áreas que eu já coletei nos últimos dez anos, eu não sou uma pessoa tão antiga assim, vamos dizer. Essas áreas não existem mais. Ou viraram plantação de eucalipto, ou viraram planta pastagem. Então, assim, é... Para um biólogo, é... Para um botânico, é... Tem hora que você olha para aquilo e dá bastante tristeza, assim, sabe, Fátio? Porque... Eram lugares lindos, assim, lugares que você tinha árvores frondosas, barrigudas no Cerrado. E aí você volta naquele lugar cinco anos depois com seus alunos, assim, e aquilo não está mais lá, assim. Virou um grande pasto, com uns fornos de produção de carvão, sabe? Isso faz com que o trabalho de vocês seja uma corrida contra o tempo, né? Para, pelo menos, conhecer. É uma corrida contra o tempo. Antes de que esteja destruída, né? É uma corrida contra o tempo, assim. E uma coisa meio até saudosista, né? Assim, a gente vai conhecer, mas depois vai perder, né? Então, e... Sem dúvida, a velocidade da... O poder econômico é muito mais forte do que o... Então, a velocidade com que se destrói vegetação nativa no Brasil hoje é muito mais rápida do que os cientistas conseguem catalogar, né? O investimento é muito maior nisso do que na ciência e tecnologia. Então, assim, a gente tem várias... Várias formas, né? Se a gente conseguisse acessar essa biodiversidade, se a gente tivesse investimento em ciência e tecnologia e que essas plantas em pé tivessem mais valor do que no chão, do que derrubados, do que um quilo de carne, a realidade seria a outra. Então, assim, a gente precisa investir em ciência e tecnologia para tirar dessas plantas, da biodiversidade brasileira, esse PIB todo, né? Esse poder econômico que a gente sabe que está aí, mas a gente não consegue acessar por falta de conhecimento. Sem isso, realmente, a gente não vai conseguir acessar, não. Você liderou um mutirão aí, está liderando ainda, de mais de 700 cientistas do Brasil e de fora, né? Como é que é isso? Como é que é liderar essa equipe gigantesca? Tem dia que é um desafio, assim. Mas é muito bacana, porque as pessoas estão muito motivadas, então você tem um grupo de cientistas que acreditam no projeto. Então, no começo foi mais difícil, então a gente tinha que convencer de que, não, olha, isso é um plano que pode dar certo, né? A gente foi muito desacreditado no começo, especialmente a comunidade... Porque, assim, a meta de ter a lista em 2010, ela foi estabelecida em 2000, 2001. E o Brasil ficou parado até 2008, não fazendo. Então, quando a gente começou a fazer, faltavam apenas dois anos. E aí os estrangeiros falavam assim, impossível, vocês não vão conseguir. E todo mundo duvidava que o Brasil ia chegar em 2010 com a lista pronta, né? E em vários congressos, em vários fóruns, as pessoas duvidavam da gente. Mas, incrivelmente, eu acho que teve uma série de questões, né? Especialmente a nossa capacidade de trabalhar online. Desenvolver um sistema amigável, feito por botânicos. Então, assim, a gente sempre disse para a nossa equipe de TI quais as funcionalidades eram importantes, como o sistema deveria pensar, como o sistema deveria funcionar. E essa integração, então, com a tecnologia é que nos permitiu isso. Então, a gente tem uma equipe de tecnologia que entende o que a gente está falando e pedindo, porque é uma comunicação bastante complexa. Você tem cientistas botânicos falando para uma equipe de TI sobre regras de nomenclatura, sobre nomes científicos, sobre, enfim, uma série de coisas. E esse foi um grande desafio, sempre. Continua sendo. Mas, agora, como a gente tem um sistema operacional bastante estável, diminuiu. E as variações de personalidade, né? De cada integrante do projeto, as realidades de cada integrante. Então, incrivelmente, a gente ainda tem lugares no Brasil que a internet é muito lenta. Então, como que essa pessoa vai trabalhar no sistema? Então, ela tem que ter uma obstinação. Ela trabalha fim de semana, porque a internet está mais rápido. Ou ela trabalha de madrugada. Então, assim, a gente tem várias realidades distintas de país que a gente precisa compreender quando você está coordenando uma equipe tão grande. Tem um lado bacana também, né? Que é a troca de experiências. É. E a formação de novos botânicos, né? Em 2010, quando a gente terminou a primeira meta, em 2010, o nosso modelo de trabalho, a gente convidava pessoas para coordenar os grupos que deveriam ser listados, para checar os dados e tudo. E esse coordenador, que era meio um sênior, ele que decidia quem ele convidava. Em 2015, a gente mudou a forma, assim, a gente abriu que os botânicos podiam mandar suas propostas, elas iam ser avaliadas, elas são avaliadas pelo comitê gestor do projeto, mas a gente abriu as portas para a nova geração de botânicos participar do projeto. Então, assim, a gente tem uma adesão muito grande de alunos de mestrado e alunos de doutorado, que ainda não possuem emprego, que ainda estão em formação, mas que realmente gostam desse projeto e encamparam eles na sua vida. Então, a gente tem um grupo de botânicos mais experientes, e aí o nosso botânico mais antigo, acho que tem 85 anos, que está fazendo a flora, e o nosso botânico mais jovem deve ter por volta de 21, 22 anos. Então, a gente tem realmente uma continuidade, porque, como a gente disse antes, em 2020 a gente vai entregar uma meta, mas a gente vai ter que continuar fazendo, então é importante que essa nova geração esteja engajada nisso. E uma coisa bem interessante que aconteceu nesses últimos três anos, a gente teve vários cortes na ciência e tecnologia, várias restrições orçamentárias nas universidades, grande parte desses colaboradores estão nas universidades brasileiras, nas universidades públicas, especialmente as federais, e nas pós-graduações, os nossos bolsistas de mestrado e doutorado, e eu achei que a gente ia ter um baque muito grande nesses últimos tempos, que as pessoas iam desistir. Você acredita, Fátima, que não foi isso que aconteceu? As pessoas continuam fazendo e acreditando que, não, nós não vamos desistir desse nosso projeto, mesmo com todas as dificuldades. Então, assim, tem um sentido de coletividade, de construção coletiva, que as pessoas valorizam muito. Então, por isso que o projeto funciona, na verdade, porque todo mundo se sente parte dele, e todo mundo se sente construindo uma coisa que todo mundo usa também, entende? Então, mesmo com todos esses percalços nos últimos anos, a gente continua fazendo. Às vezes com mais, às vezes com menos recursos, mas continuamos fazendo, sabe? E tem um lado bacana também, que vocês estão contando com a ajuda da população. Em alguns casos, vocês até colocam cartazes de procura-se, né? Determinada espécie. Isso é um projeto que o Jardim Botânico tem também, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora, e que tinha algumas plantas mais raras e que precisavam ser avaliadas o risco de extinção. E aí teve o procura-se, né? Primeiro foi com o Faveiro de Wilson, em Minas Gerais, que foi publicado um guia. Mas é isso, tinha um cartaz com o pessoal da Fundação Zoolotânica, de Belo Horizonte. Eles começaram a espalhar cartazes, né? Para a população em geral localizar o Faveiro de Wilson. E isso funcionou e foi aplicado aqui no Rio. Então tem um projeto de procura-se de algumas plantas raras aqui do Rio de Janeiro. Porque nós botânicos temos muita dificuldade de dizer que uma planta foi extinta. A gente tem muita precaução em dizer isso, porque inclusive uma planta que foi extinta, a legislação não protege. Então a gente quer dizer com certeza essas categorias. Então, para a gente responder se uma planta foi extinta, a gente precisa de um monte de informação, de ocorrência dela na natureza. E no Brasil a gente está começando a ter essa participação da população, né? Que é a ciência cidadã. Então é integrar a população na busca dessas plantas em várias cores, em várias catalogações, né? Então o pessoal de aves tem isso muito avançado, avistamento de aves, né? Então a gente está começando a incluir isso para plantas. Para animais isso é mais antigo, mas para plantas sempre tem a questão de se a pessoa está conseguindo saber que aquela espécie é aquela mesmo. Então por isso que é importante ter fotos para ajudar as pessoas a reconhecer na natureza e aí juntar essas informações com a informação acadêmica. O que a gente tem, que a gente tem com certeza, porque a gente tem os registros do material de herbário, dos museus, é que quando a gente tem uma planta que, por exemplo, só foi coletada no século XIX, que a gente não consegue recoletar. Então a gente tenta ir nas mesmas localidades. Algumas localidades não existem mais, a vegetação nativa, né? E aí a gente tenta procurar... Ao redor. Ao redor, onde sobrou essa vegetação nativa, entendeu? E aí a gente pensa que a ciência cidadã pode ser um caminho de localizar e de registrar essas plantas. E o bom também é que envolve a população nessa busca e com isso vai criando consciência, né? É, eu acho, porque as pessoas começam a entender que cada espécie é única. Por exemplo, muita gente olha para uma floresta e vê um manto verde, né? Ou olha para um campo florido e acha que tem ali meia dúzia de plantas só. Não. É importante a gente começar a ensinar para as pessoas que ela está vendo meia dúzia, porque são as mais chamativas, mas ali tem dezenas de centenas de plantas. Então, quando um botânico normalmente caminha com um nativo, com uma pessoa local, assim, que não tem afinidade com esse mundo da classificação das plantas, fica surpreso quando você começa a mostrar, sabe? Então, nossa, eu nunca imaginei que aqui tivesse tantas espécies. Parece tudo a mesma coisa, né? Não, não é tudo a mesma coisa. Tem uma grande diversidade em cada lugar. Em que etapa a gente está do trabalho agora? O que falta fazer? Então, a gente tem uma... Do projeto Flora, a gente tem alguns números. Então, nós temos por volta de 80% das plantas... Entre 80% e 90% das plantas, incluindo briófitas e samambais e plantas com flores, a gente está com um índice de 80% a 90% das espécies com alguém se propondo a monografar, ou seja, em andamento. Mas a gente tem bastante limitação ainda em algas e fungos. Então, são grupos com menos especialistas no Brasil, com uma história de formação de recursos humanos mais deficitária. Então, realmente, esses dois grupos, talvez a gente tenha mais dificuldade de chegar em 2020 com as espécies catalogadas e descritas. A lista de espécies está lá, ela é atualizada. Temos alguns taxonomistas colaborando, mas eles são menores, em menor número. Então, isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Nós estamos fazendo a flora com o que a gente tem catalogado hoje nos museus, nos herbários. O equivalente dos museus nas plantas são os herbários. Mas a gente tem grandes lacunas de coleta ainda no país, Fátima, e é que a gente não foi capaz... Então, a gente recebeu um investimento para desenvolver um sistema e ter um sistema online funcionando bem. A gente teve recursos para digitalizar as amostras que já estão nos herbários, ou parte delas, pelo menos. Mas, realmente, a gente tem pouco investimento nessa ciência de catalogação, sabe? Porque... De ir a campo coletar espécies. De ir a campo coletar espécies, exatamente. Então, a gente tem pouco aporte financeiro para isso. Tem uma queda dos gráficos. Todos mostram que, na última década, teve uma queda no acúmulo de amostras nos museus. Então, a gente está coletando menos. E a gente não foi capaz, como cientistas, como o Brasil, como nação, de vencer um pouco isso nesse projeto, assim, sabe? O quanto falta a gente conhecer da biodiversidade brasileira? Existem regiões onde a gente não tem ainda um estudo adequado? Por exemplo, a Amazônia ainda é um desafio? Então, a Amazônia é um desafio e ela é um desafio mais evidente pela magnitude dela. Mas ainda a gente tem regiões fora da Amazônia com um baixo índice de coleta, assim. Como a gente sabe isso? A gente tem as amostras depositadas nos museus. Imagina o somatório dessas amostras. Imagina o quilômetro quadrado. A gente faz uma estimativa de quantas amostras existem coletadas por quilômetro quadrado no Brasil. E isso varia muito de região para região. Então, você tem lugares bem coletados, como o Distrito Federal, por exemplo, que a gente chega a ter sete amostras por quilômetro quadrado. Você vai falar, ah, o Distrito Federal é pequenininho. Sim, mas é um exemplo, né? E você tem estados como o Amazonas, que vai ter 0,02 amostras por quilômetro quadrado. Então, alguns autores estimam que para você conhecer a flora de um país tropical, você precisa de uma amostra por quilômetro quadrado. Alguns outros estimam... Pelo menos, né? Pelo menos, no mínimo. O mínimo para você começar a dizer, conheço a minha flora, seria uma amostra por quilômetro quadrado. Tem um autor, um professor da Unicamp, o George, que ele faz uma estimativa um pouco mais para cima. Mas ele fala que para conhecer a flora brasileira, a gente precisaria de três amostras por quilômetro quadrado. Mais ou menos. Então, a maioria dos estados do Centro-Oeste e do Norte do Brasil não chegam a 0,5 amostras por quilômetro quadrado. Então, o Centro-Oeste brasileiro... Os lugares... Isso tem um fator histórico envolvido, né? Os lugares onde a gente... A colonização começou pelo litoral, então, um lugar onde foi o último a ser desbravado no Brasil, vamos dizer assim, né? Até porque são regiões de mais difícil acesso em muitos casos. Então, em muitos casos, sim. Belém é um lugar... O Rio Amazônia sempre foi um lugar navegável. A gente teve vários naturalistas que passaram por lá. Mas entrar na Amazônia, muito além das fronteiras dos rios, é uma missão bastante difícil. Eu faço isso, tento fazer isso com alguma frequência. Eu ainda tento realizar bastante coleta na Amazônia. E, assim, o custo operacional de uma expedição amazônica é bastante elevado para o valor da ciência botânica, vamos dizer assim. Então, assim, a acessibilidade aos locais, o tempo de navegação, o tempo para chegar, as árvores muito altas, né? Você precisa de uma equipe muito bem estruturada. Então, essas nossas expedições amazônicas sempre têm um parabotânico, um parataxonomista, que é alguém local que conhece a floresta, tem os guias, tem os escaladores, porque para a gente conseguir coletar uma amostra de uma árvore de 40 metros de altura, alguém tem que subir. Então, a gente tem toda uma equipe que tem que ser feita para isso. Mas não é só na Amazônia, não. Mesmo o Cerrado, especialmente o Cerrado, tem várias áreas com pouca amostragem. O Pantanal também. Então, e aconteceu uma... Tem uma mudança nos últimos anos, né? Botânico era um ser muito bem-vindo, normalmente, nos lugares. A gente era sempre muito bem tratado, assim, sabe? Quando a gente chegava nas comunidades, nas fazendas, ah, os botânicos, que legal, o que vocês fazem? As pessoas chegavam, eram mais amistosas e queriam saber o que a gente estava fazendo. E perguntavam se aquilo servia para medicamentos, se a gente ia ganhar dinheiro com aquilo. E normalmente não é isso, né? O serviço de catalogação é um passo antes de tudo isso que vem depois. Mas hoje a gente não é mais assim, assim. As fazendas estão fechadas, o acesso é mais restrito, as pessoas têm mais medo, não sei, receio, de que a gente vai catalogar uma espécie ameaçada dentro da área dela, ela não vai poder mexer na área. Enfim, o mundo mudou muito nos últimos 20 anos com relação a isso. Então, a gente se adapta também. A gente tem trabalhado muito nas unidades de conservação, que é o lugar que a gente ainda se sente bem confortável e é bem-vindo. E aí a gente está investindo em catalogar essas unidades também. Mas ainda falta muito, viu, Fátima? É um país gigantesco. E é isso, com baixo. Isso não é de agora, não é desses governos mais recentes. Mas investir em catalogação, como é uma ciência de base, que para gerar benefícios, ela demora um tempo. É o primeiro degrau, né? É o primeiro degrau. Pouca gente quer investir no primeiro degrau. Isso parece educação básica. Sabe essas coisas assim que estão na base da sociedade? Mas sem isso não tem construção, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa mudar essa visão de que catalogar biodiversidade é uma coisa que qualquer um faz, que é barato, que dá para fazer rapidamente. Não, a gente precisa de uma política, de um investimento para fazer isso melhor. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com.br Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no InQuestão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o projeto Flora do Brasil 2020. Até já! InQuestão está de volta falando sobre o projeto Flora do Brasil 2020. Nossa convidada é a pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rafaela Forza, coordenadora do projeto. Rafaela, vocês estão tocando vários projetos ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, né? Incluindo o Reflora, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o Reflora, a importância desse projeto. Então, o Reflora é parte disso tudo, né? Porque em 2010, nós botânicos ficamos muito bem na fita, né? Porque a gente cumpriu uma meta de governo, conseguimos entregar a nossa lista e tudo. E a gente conseguiu, né? Em conversa com o CNPq, que era nosso principal interlocutor na época, mostrar para o CNPq que a gente precisava digitalizar as amostras de plantas brasileiras que estavam depositadas fora do território brasileiro. Especialmente no século XIX, 18 menos, mas especialmente no século XIX, os naturalistas passavam pelo Brasil, né? Passaram vários naturalistas europeus e eles levavam essas amostras, porque era assim que era, para os herbários europeus. E aí a gente não tinha acesso a essas amostras, ou tinha que viajar para ter acesso, não que não tinha. Os herbários são abertos, a gente sempre conseguiu consultar. Mas era um custo alto, né? Mas era um custo alto, tem que viajar. Imagina, cada aluno de doutorado, cada aluno de mestrado, cada pesquisador. E era, demorava para a gente fazer, entendeu? Porque você tinha que programar uma viagem e tudo. Então, o CNPq abraçou isso, né? Achou que era um projeto bem bacana, que era digitalizar essas coleções e repatriar as imagens para o Brasil. E aí o CNPq convida o Jardim Botânico para ser a sede desse projeto. E aí eu já vinha coordenando a lista. E aí acabei assumindo a coordenação do Reflora também. Então, o Reflora, ele repatriou... A gente começou com os Jardins Botânicos, o Jardim Botânico de Kiel, que tinha uma grande coleção do Brasil, e o Museu de História Natural de Paris. Esses foram os nossos primeiros parceiros. Hoje a gente já tem mais oito parceiros, inclusive nos Estados Unidos, não só na Europa. Então, somos dez herbários internacionais que fazem parte do Reflora. A gente repatriou por volta de um milhão e trezentas mil imagens em cinco anos de projeto. E, ao longo do projeto, ele começou a fazer bastante sucesso, assim como a Flora. E a gente começou a receber apoio de outros dois projetos de governo. Então, além do CNPq, da Faperge e da iniciativa privada, que aportaram os primeiros recursos no Reflora, dois outros projetos, que eram o Inventário Florestal Nacional e o CBBR, que é o Sistema Brasileiro de Biodiversidade, Informação em Biodiversidade, eles viram o Reflora como um projeto que valia a pena também fazer parte nessa parceria. E aí eles aportaram mais recursos, e aí a gente começou também a digitalizar as coleções brasileiras. Por quê? Para fazer a Flora, a gente precisa ver essas amostras. Só que mesmo em território brasileiro, é difícil a gente ficar se locomovendo o tempo inteiro para fazer a Flora. Então, a gente continua visitando os herbários, a gente faz esse processo, mas, para a construção da Flora, ter as imagens online agilizou muito o nosso trabalho. Então, hoje, o Reflora tem 70 herbários brasileiros como parceiro, digitalizando as suas amostras. A gente já esteve num ritmo mais acelerado, então, quando a gente estava no auge do projeto com o recurso, a gente tinha vários bolsistas espalhados pelo Brasil inteiro com as estações fotográficas, e isso tudo sendo feito ao mesmo tempo e centralizando as imagens no Jardim Botânico e publicando no Reflora. Agora a gente está numa descendente, então a gente não tem recurso para os bolsistas, mas aí os curadores estão fazendo devagarzinho, e continuam colocando as imagens online. Então, no total, hoje, a gente tem 3,5, 3 milhões e meio de imagens online, todas de altíssima resolução, e que nos permite olhar detalhes bastante importantes nas plantas para a construção da Flora e dos nossos outros trabalhos que a gente continua fazendo. E com 1,5 milhão de acessos a essa base de dados por mês, né? É. Então, o Reflora, hoje, o Reflora, ele abriga o herbário virtual com essas 3 milhões e meio de imagens e a Flora. Então, imagina o tamanho disso em usuários. Então, a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de páginas sendo acessadas por mês. Então, é um público bastante bom, né? E bastante interessante é o tempo de permanência das pessoas na página, sabe? A média de permanência de um usuário, de um visitante, é de 11 minutos, 12 minutos. Então, isso é um bastante tempo para a internet, né? Então, quer dizer que a gente atrai o nosso público e a gente mantém o nosso público ali consultando e tendo acesso às informações. Então, e o Reflora como um todo, o herbário virtual e a Flora, especialmente a Flora, a gente virou dicionário e várias iniciativas do governo brasileiro utilizam a Flora como dicionário para as suas iniciativas. Então, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, o ICMB, o IBAMA, eles acessam a base, né? Então, os nossos dados são abertos e públicos. Então, a gente tem forma de conversa entre máquinas para a base de dados. Então, a gente consegue ser o dicionário de nomes científicos de plantas para várias esferas do governo. Então, os nomes estão sendo padronizados e a gente está conseguindo avançar nesse padrão. Então, o que eu quero dizer? Você não pode ter uma planta listada para, como ocorrendo no Brasil, num site do governo do MAPA ou do ICMBio, que não esteja na Flora do Brasil, porque isso é incoerente. Então, tudo que está nesses outros também tem que estar na Flora do Brasil. E tudo que está na Flora do Brasil pode estar nesses outros sistemas. Então, a gente funciona como esse dicionário, o que tem melhorado bastante a harmonização dos nomes científicos das plantas brasileiras. Através desse trabalho, é possível verificar as alterações que algumas espécies sofreram, né? Vendo como elas eram lá atrás, como estão hoje, né? Além também das que desapareceram, que não são mais encontradas. Sim, é. Então, cada registro de herbário, cada amostra que a gente bota no museu, ele vira um ponto no mapa, porque a gente já o referencia. E aí é com esse conjunto de pontos que a gente sabe aonde as plantas ocorrem. Então, se você me pergunta assim, imagina que você está andando comigo na Mata Atlântica. Aí você fala assim, ah, essa planta só ocorre na Mata Atlântica? Aí eu vou te falar assim, não, ela ocorre na Mata Atlântica, ela ocorre no Cerrado, ela ocorre no Pampa. Da onde saiu essa informação? Que ela ocorre nesses três biomas, por exemplo. Ah, é porque a gente tem coletas realizadas nesses três biomas, esses pontos se somam, e aí eu te dou a distribuição geográfica de uma espécie, né? Então, com essa forma de trabalhar com os registros online e numa base, a gente consegue ver aonde estão todos os pontos de ocorrência, aonde a gente não consegue mais encontrar. Então, você tem um ponto de 1892, mas que você não encontra mais porque essa planta desapareceu daquela região. Então, a gente consegue dizer, ah, o que tinha e o que não tem mais. E mesmo quando a gente, por exemplo, os projetos de restauração, de reflorestamento, é muito importante que a gente não introduza plantas de um lugar em outro, né? Isso faz parte da conservação, então é importante que você mantenha as espécies daquele lugar se você vai fazer um processo de restauração, um processo de reflorestamento. Então, como você sabe o que é nativo daquela região que está completamente destruída? Normalmente, a gente tem os registros de herbário que vão te dizer isso. Então, com esses registros históricos, a gente pode falar, olha, o ideal, o conjunto de espécies ideal para você plantar na sua região são essas. se você não traga de outros lugares, entende? Então, isso é muito importante nesse momento, principalmente para a floresta atlântica que a gente precisa restaurar enormemente. Então, e tem poucas matrizes, né? Uma diferença da Amazônia para a floresta atlântica, a Amazônia tem muitas áreas de matrizes ainda. Então, você imagina que você tem grandes árvores, fontes de sementes ainda podem se propagar naturalmente e a restauração. A mata atlântica, ela foi muito destruída. É um dos hotspots brasileiros. Então, o que significa isso? Além de alta riqueza, ela tem alta ameaça, grandes chances de extinção. Entre os hotspots do mundo, Isso, nós temos dois. O Cerrado e a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica sofreu enormemente nesses últimos 500 anos de ocupação. Então, a gente vai precisar restaurar ela. E é o bioma mais diverso, né? O maior número de espécies. Quase 16 mil espécies das plantas brasileiras ocorrem na Mata Atlântica. E mais da metade delas são endêmicas da Mata Atlântica. Ou seja, essa só tem na Mata Atlântica, não é que tem no território brasileiro. É que só tem na Mata Atlântica mesmo. Porque, assim, existe uma diferença nas vegetações, porque a Mata Atlântica, ela é uma floresta isolada, né? Então, você tem o Pantanal... Pensa no mapa do Brasil. O Pantanal, o Cerrado e a Caatinga. Do outro lado está a Amazônia, do lado de cá está a Floresta Atlântica, que é o Pampa no sul do Brasil. Essa floresta, ela tem pouca conexão ou pouca conexão com o maior bloco florestal da América do Sul, que é a Floresta Amazônica, que vai além das fronteiras brasileiras. Então, essa floresta atlântica, ela é isolada. Então, as espécies aqui tiveram esse tempo de diversificação, além de altitude. Então, a Floresta Atlântica, você sai de zero a 2.700 metros de altitude. Então, você tem altitude, clima, latitude, longitude. Tudo isso influenciando nessa floresta magnífica, que é a Floresta Atlântica, e que restou muito pouco. Isso é inacreditavelmente, as pessoas ainda derrubam a Floresta Atlântica, mesmo tendo tão pouco. Então, você tem uma equipe de pessoas querendo restaurar e uma equipe de pessoas que ainda continuam retirando a Floresta Atlântica, né? Então, e ela realmente vai precisar de ajuda para se restaurar. Eu acredito nisso. Com poucas áreas de matrizes, com muita fragmentação, vai ser bem difícil sozinho. Então, a gente vai ter que dizer quais espécies plantar, produzir mudas de boa qualidade, mudas de plantas nativas. E aí temos o Cerrado, né? O outro hotspot, né? Outro de alta ameaça, né? E que é importantíssimo para a água que a gente tem, água doce no Brasil, né? Os rios da Amazônia nascem, na verdade, do Cerrado. Eu fico com dificuldade de falar, né? Porque, assim, se eu falar do Cerrado, meus amigos da Caatinga vão falar você não está vendo a devastação que está acontecendo na Caatinga. Aí os amigos amazônicos vão falar você não está vendo. Então, assim, na verdade, Fátia, a gente está em uma crise de biodiversidade, assim. Todos os nossos biomas estão sobre muita pressão, né? A famosa fronteira agrícola brasileira, ela está, a mineração, a fronteira agrícola, a especulação imobiliária em cima das restingas. A gente precisa de um plano urgente para os biomas brasileiros, assim, sabe? O Cerrado é o mais evidente no momento, assim, por conta da facilidade de plantio. Então, a fronteira do Cerrado está subindo. A gente tinha o Mato Pibe, né? A divisa do Maranhão, Tocantins, Bahia, que era um lugar ainda que a gente tinha bastante área de Cerrado. A gente não tem mais. Essas áreas estão sendo destruídas também. Era a última grande extensão de Cerrado contínuo. O Tocantins também, que era... Então, é subindo, né? Ainda do sul para o norte, a fronteira está cada vez mais. E... E o Cerrado, que muita gente olha e não vê importância, mas, na verdade, é aquela floresta invertida, né? Isso, é. Dois terços da árvore. As raízes são muito profundas, vão muito fundo no lençol freático, as árvores são baixinhas, né? Então... O que você vê, aponta dois terços, né? Tem dois terços para baixo. E as pessoas acham que aquilo é muito... Ah, não sei. Sempre as pessoas falam assim, ah, isso é sujo, né? Eu sempre ouvi as pessoas falando, tem que limpar, tem que limpar essa área de terra, tem que limpar esse terreno. Limpar é tirar as plantas? Ai, isso me dói o coração quando eu ouço as pessoas falando assim. Então, não é sujeira para se limpar. São plantas, né? E essa característica de ser tão profundo é que faz com que... Exatamente. ... faça essa recarga de água, né? Exatamente. Então, assim, aí você tem as chuvas vindas da Amazônia, a recarga do lençol freático. Então, você tem um equilíbrio muito bonito, mas muito frágil, que precisa ser mantido. O Cerrado e a Caatinga têm pouquíssimas unidades de conservação comparado com o seu território total. Então, a gente precisava criar mais unidades de conservação, entendeu? Para, de certa forma, garantir alguma conservação dessa biodiversidade. tem que mudar o modelo de ocupação do território brasileiro, esse modelo de ocupação destruidor, ele tem que ser alterado. E não pode ser... O discurso não pode ser não, nós estamos produzindo alimento. Dá para produzir alimento sem devastar. Dá para produzir alimento sem devastar, porque o Brasil já abriu a sua fronteira agrícola suficientemente para fazer isso. Ninguém está querendo que o Brasil pare de produzir alimento. Não é isso. O que não pode é a irresponsabilidade de abandonar um terreno, usar, abandonar, partir para outro, né? Porque é mais barato derrubar floresta e cerrado do que refazer um pasto. E sem recuperar aquela área. E sem recuperar a área anterior, não. Isso não pode ser. Além do que, recuperar não é tão simples assim, né? Não, é um processo bastante. Por exemplo, no caso do cerrado, existem árvores que levam 500 anos para se desenvolver totalmente, não é o caso do Buritino, é isso? É, então, a gente tem... Tem uma história de que os Buritins que estão aí... Os crescimentos são muito lentos, né? Dessas árvores, e elas... O que a gente tem ali é uma proteção contra o fogo, então elas resistem ao fogo de certa frequência, né? Não fogo anual, assim, com muita intensidade, mas o cerrado naturalmente pega fogo. E... Mas elas têm várias estruturas protetoras, né? Então, uma cortiça, uma bainha de folhas, não sei o quê. Então, existem estimativas, sim, de que tem plantas ali com 500 anos de idade, assim como tem árvores amazônicas. Então, eu sempre me pergunto, assim, eu fico pensando, né? Por que você não tem dó de matar um indivíduo de 500 anos? Será que a pessoa, se ela soubesse que aquela árvore, que aquela árvore do cerrado, aquela árvore da Amazônia, tem 500 anos, ela não se sentiria um pouco constrangida? Não sei, assim, eu fico pensando isso, assim. Tem uma história que os buritis, né, que estão lá hoje, eles estavam, eram bebês na época de Pero Vaz de Caminha. Assim como as castanheiras, as castanheiras, assim, os buritis, e as castanheiras também, as castanheiras da, como a castanha da Amazônia, né? Existem alguns relatos, alguns trabalhos científicos que provam que elas têm mais de 500 anos. Ou seja, nós estamos falando dos buritis, das castanheiras, nós estamos falando de plantas que estavam aqui, aquele indivíduo, não é a espécie. Estavam aqui quando o Brasil, quando chegaram os portugueses. Os portugueses. Então, aí, de repente, você fala assim, nossa, eu vou comprar uma janela de angelim para a minha casa. Aí, você vai botar uma janela de angelim pedra, angelim vermelho, que tem 500 anos na sua casa? Isso deveria deixar as pessoas desconfortáveis, eu acho, sabe? Então, tem tanta madeira de reflorestamento hoje, por que a gente insiste, né? Por que a gente ainda tem carvoaria? A gente está queimando o cerrado para fazer carvão, Fátima, no século XXI. Isso é de um privativismo, assim, é... Às vezes, eu não consigo entender o ser humano, na verdade. Sabe? Porque eu falo assim, nossa, mas isso é tão primitivo, por que a gente continua queimando o cerrado para fazer carvão? Falta consciência ainda. Para siderúrgica, né? Então, assim, não dá para fazer de outra forma. Não dá para as pessoas usarem madeira de reflorestamento, madeira certificada de reflorestamento nas suas casas, nas suas janelas, nas suas portas. São mudanças, assim, que a gente tem que pensar, sabe? Não dá para comer menos carne. Não precisa comer carne em toda a refeição. Come carne duas vezes por semana para diminuir a pressão na floresta, diminuir a pressão no cerrado. Sei lá, eu acho que a gente tem que pensar como coletivo, assim, que cada um vai fazer uma concessão e mudar algum hábito para a gente ter algum ganho coletivo aí para todos. Até porque o prejuízo com a perda dessas espécies é muito maior. É, muito maior. Então, assim, a gente tem que contar... um ganho imediato a curto prazo. Sim, a gente tem que contar com políticas públicas. Veja, não estou isentando governos de fazerem a sua parte em políticas públicas. Tem que ser feito. Áreas de conservação, controle de desmatamento, várias políticas públicas, elas têm que estar aí. Mas nós também, cada um de nós, temos que pensar nas nossas atitudes para fazer um todo funcionar melhor. Entendeu? Ok, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Rafaela. Obrigada, foi um prazer enorme. Espero que seja... que as minhas palavras reverberem algumas pessoas, assim, que a gente tenha mudanças de hábito, realmente. Ok, e a gente tem o encontro marcado no Próxima Questão. Espero você. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti